Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim Cante isso, diga, me esvazio de mim Sopra o teu vento, sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir Oh, nós queremos te ouvir Diga as suas mãos aos céus, o mais alto que você puder E não cante isso não, grite, grite Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Diga isso mais alto, essa casa, cante Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Pelo amor de Deus, igreja, essa sua casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Apareça que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Apareça que o teu nome cresça Apareça que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é sua casa, essa casa é sua Vamos lá, faça desse lugar um santuário de adoração a eles Diga isso, diga Essa casa, cante Essa casa é sua Jesus, essa casa é sua Vamos lá, vamos lá, todos juntos Jesus, essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Pelo amor de Deus, igreja Pega essa sua casa, igreja Apareça que o teu nome cresça Vence esse lugar Vence esse lugar Apareça 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 Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vence esse lugar Apareça 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 Que o teu nome cresça Vence esse lugar Vence este lugar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Nessa casa é sua Nós deixamos Jesus Diga isso mais uma vez Essa casa é sua Nós deixamos ela pra você